Amigos, Amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O Mundo Agro hoje está em Augustinópolis, cidade importante e estratégica para desenvolvimento da região do Bico do Papagaio. Está localizada a 630 quilômetros de distância de Palmas, a nossa capital. Augustinópolis surgiu em 1960, com a chegada de Augusto Pereira Costa, que iniciou uma povoação por aqui. Se tornou o chamado Centro do Augusto. E em 14 de maio de 1976, conseguiu a sua emancipação. E em homenagem ao seu fundador Augusto, passou a se chamar Augustinópolis. Vocês estão vendo as imagens aéreas desta cidade, que cresceu muito nesse pouco tempo de existência. Augustinópolis é um centro comercial no Bico do Papagaio. Muito bem localizada. Estratégicamente, é um trevo que distribui para todas essas cidades do Bico. Pois bem, nós viemos aqui para mostrar a importância da economia desta cidade, através da bacia leiteira, que aqui muito se desenvolveu. Hoje, Augustinópolis e região, produz em torno de mais de 100 mil litros de leite dia. Aqui existem três grandes laticínios. Laticínio Carinho, Laticínio Veneza e Laticínio 2000. O número de empregos gerados por esta economia do leite é extenso. Entre empregos diretos e indiretos, se estima mais de 5 mil postos de trabalho. É, portanto, um ponto forte da economia, da geração de emprego e da distribuição de renda. E o mundo agro veio até aqui para mostrar para o Tocantins e para o Brasil que aqui, embora seja uma cidade no interior do Estado, mas é uma cidade que pratica a cadeia produtiva do leite por completo. Aqui se produz o leite, se industrializa o leite, se comercializa o leite e exporta para vários outros estados brasileiros. É isso que nós vamos mostrar para você no programa do Mundo Agro de hoje. Obrigado pela sua companhia de estar conosco aqui neste domingo, nos acompanhando. É um privilégio para nós termos você nos acompanhando aqui. Vamos então para esta visita à cidade de Augustinópolis e à bacia leiteira do Bico do Papagaio. Nosso programa Mundo Agro hoje está aqui em Augustinópolis, no Bico do Papagaio. Viemos visitar uma propriedade do Sr. Marcelo. Esse é um importante município produtor de leite nesta região. Aqui, nesta propriedade, vocês vão encontrar animais de boa qualidade, com alta produtividade. E o Sr. Marcelo, além de ter a produção do leite, tem o laticínio que industrializa esse leite. Sr. Marcelo, essa região do Bico, que durante muitos anos foi entendida como uma região ruim no estado, de abandono, e que com o passar dos anos mostra a sua capacidade de produção, a sua evolução, com a valorização das suas terras e com alto índice de produtividade. O senhor, como produtor de leite, acha que está atingindo os níveis que estavam no seu planejamento? Sim, César. Está atingindo, sim. A nossa região, graças a Deus, tem desenvolvido bem uma região muito promissora. E estamos aí produzindo leite com produtividade boa e qualidade excelente, que a gente precisa de um leite de qualidade. Nessa sua propriedade aqui, o senhor tem quantas vacas leiteiras? Essa aqui, nós estamos em lactação aqui, são 73 vacas. Produzindo diariamente quantos litros? Está dando a média de 870 litros dia, em duas lactações. Uma média de 12 litros, mais de 12 por cabeça. Isso, essa média aí, essa média de 12 litros. Para você entender em casa, o estado do Tocantins produz muito pouco leite. Muito longe de produzir o leite que consome. A média no Tocantins é de 2 litros de leite por cabeça. E aí as pessoas dizem que o Tocantins tira leite de vaca nelore. Concorre com o bezerro. Então, são poucos os produtores de leite. Então, essa média de 12 litros por cabeça, para o Tocantins, é um excelente índice. O segredo é a alimentação, seu Marcelo? Sim, o segredo é a alimentação, César. E também, um gado de genética. Um gado melhorado, porque a gente vem trabalhando nisso aí. A gente está produzindo genética, genética em cima de genética. E a tendência, César, nossa aqui, é de chegar em 20 litros por vaca. E isso não está longe não, está próximo isso aí. Eu creio que daqui a quatro meses a gente vai conseguir bater essa meta aí. Sr. Marcelo, a região do Bico Papagaia é uma região produtora de leite. O município de Augustinópolis tem três laticínios. O que é que nós temos de produção diária nessa região? César, hoje o município de Augustinópolis, hoje eu creio que é o maior produtor de leite do Tocantins. Eu hoje estou com o meu laticínio em média de 20 mil litros. Tem o Veneza, que é o outro parceiro nosso também, está com média de 40 mil litros. E tem o 2 mil também, que é o outro laticínio que está com a média de 8 mil litros. E tem mais os dois pequenos que atingem a meta aí de 4 mil litros, os dois. Então, totalizando isso aí, hoje a gente está com a média aí de uns 70 mil litros no município de produção. Só do município de Augustinópolis isso. Na região do Bico Papagaia nós devemos estar aí na faixa de 200 mil litros de leite dia. Sim, sim. Contando aí um raio, César, de 90 quilômetros, que é a região aqui do Bico, bem do Bico mesmo, vai dar essa média aí de 200, 210 mil litros de leite. Para você, Tocantinense, que fica na capital e ouvindo as pessoas dizerem assim, quando tem que dar um castigo em alguém, eles falavam assim, manda lá para o Bico do Papagaia, transfere para o Bico do Papagaia, achando que aqui era o castigo. Aqui é o contrário. Quem conhece o Bico se entusiasma pela qualidade da produção, pelo conhecimento e pela tecnologia que está sendo implantada na região. Bom dia, César Halum. Bom dia também para você que nos acompanha neste domingo de manhã. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Mundo Agro. Vamos então para as primeiras notícias dessa semana. A produção de arroz no Tocantins foi um dos temas da feira agrotecnológica AgroTeams, que encerrou essa semana. O Estado já abastece o Maranhão, o Ceará, o Piauí e o Pará. Nos últimos anos, a produção de arroz no Tocantins vem ganhando destaque. Nesta safra, o Estado plantou 124 mil hectares, uma alta de 1,2%, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O Tocantins planta tanto arroz sequeiro quanto irrigado. O plantio do grão é impulsionado, então, pelo aumento da demanda mundial no consumo. Especialistas acreditam que o Tocantins pode se transformar no maior produtor de arroz do país, posto hoje ocupado pelo Rio Grande do Sul. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Estamos aqui com o Francinildo Queiroz. É técnico agrícola, extensionista rural, foi secretário de Agricultura do município de Augustinópolis e acompanhou esse crescimento. Tocantins, Augustinópolis investe muito em pecuária leiteira? Bom dia. Sim, César, ela investe muito bem. A bacileteira de Augustinópolis hoje, voltando do pequeno ao grande, hoje está de parabéns. Você que acompanhou isso, assistência técnica aos produtores, ela é privada ou ela é pública? Cada produtor faz a sua assistência técnica ou o município e o estado conseguem atender os produtores? O município sempre dá a base. Desde a máquina agrícola e a sua assistência ao campo. Mas 70% mais é privada. E assim, sempre acompanhando com a fiscalização do CIM, que Augustinópolis hoje é um município privilegiado pelo CIM, que já tem aberto de dois lados de sino, que é pelo município. Então, hoje eu digo que os produtores de Augustinópolis estão de parabéns na assistência técnica. Marcelo, eu aprendi no passado, hoje as coisas estão muito modernas, que o sucesso na produção de leite era um tripé. Era genética, alimentação e manejo. Vejo que você cuida muito bem das suas pastagens. Aqui você tem uma alimentação só a pasto ou você faz também o arraçoamento? É César, a gente tem alimentação a pasto e também a gente coloca aí a ração para as vacas. São um quilo e meio de manhã e um quilo e meio à tarde. Tem um complemento da ração, sim. E os seus pastos, você foi dividido tudo em piquete, faz o rotacionado? Sim, aqui são os piquetes, são 19 piquetes. Esses piquetes são a média de um dia e meio de pastejo das vacas. Esses piquetes, elas pastejam durante a noite. O dia, elas ficam confinadas. É para ficar confinadas que a gente vai começar esse projeto agora na terça-feira. E o complemento é, sim, com o pasto. O que você poderia destacar de mais importante que você percebeu ao longo desses anos que na sua pesquisa diária promoveu a melhor produtividade? César, eu acho assim, primeiro é o amor, é a paixão por aquilo que a gente faz, certo? Eu acho que quando você gosta do que faz, o sucesso vem. Isso aí é uma consequência, né? E eu gosto muito de mexer com a vaca de leite, gosto muito do leite, gosto muito de produzir lá no laticínio produtos de qualidade. Dizem, né? E isso está dentro de todas as técnicas e orientações de sustentabilidade, que são os bons tratos aos animais. O animal responde. É como um ser humano. Quando ele é bem tratado, ele responde favoravelmente. O animal me responde com o quê? Me fornecendo aquilo que nós destinamos à sua criação. Se o animal é bem tratado, tem um bom manejo, ele vai responder aumentando a quantidade de leite. Evitando o estresse, ele aumenta o leite. E é assim que se faz. É o que o Marcelo acabou de dizer. Com amor, tudo dá certo. Vocês viram o padrão dos animais e viram a estrutura da propriedade rural. Agora, nós vamos seguir com o seu Marcelo. Vamos até o laticínio. Verificar a recepção do leite e depois todo o processo de pasteurização e de industrialização chegando até a casa do consumidor. Vamos para mais informações, aqui direto da redação. Novo entreposto para o recebimento de grãos está sendo construído no Tocantins. Localizado no município de Dois Irmãos, a unidade terá capacidade para armazenamento de 21 mil toneladas de grãos. A região tem como característica a produção de soja, milho e pecuária extensiva. O entreposto é o segundo construído pela cooperativa Prisia no Tocantins e deverá atender uma região que conta com aproximadamente 45 mil hectares de área plantada, que envolve os municípios de Dois Irmãos de Tocantins, Aragua-Sema, Abre-Holândia e Goia-Norte. A inauguração está prevista para janeiro de 2022. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito É mais força na sua terra e mais resultados para você. Mundo Agro Pelas nossas caminhadas pela região do Bico do Papagaio, estamos passando aqui na cidade de Aragua-Tins. Aragua-Tins, as margens do rio Araguaia. Tem o seu nome em função de que aqui, nesse município, se encontram os rios Araguaia e rio Tocantins. E na fusão, surgiu o nome Aragua-Tins. Cidade localizada a 620 quilômetros de Palmas, a capital tocantinense. Nesse rio Araguaia maravilhoso, que divide os estados do Tocantins com o estado do Pará. E, caminhando por aqui, encontrei o Sr. Joaquim Monteiro, um dos pioneiros dessa cidade. E a gente conversava. E eu perguntava a ele sobre aquela ilha maravilhosa, que é uma ilha de água doce. E ele me disse uma coisa que eu não sabia e entendo que o tocantinense não sabe. O que é que tem de especial naquela ilha lá? Especial, nós temos só os quilambolas. E tem a ilha, que essa ilha é a segunda maior ilha de água doce que nós temos no Brasil. No Tocantins, no Brasil. A primeira é a ilha do Bananal, que nós temos aqui no Tocantins, na região de Formoso do Araguaia. Então, aqui eu tenho a ilha. Como chama essa ilha, Sr. Joaquim? Ilha São Vicente. Ilha São Vicente, portanto, é a segunda maior ilha de água doce do Brasil e está aqui no Tocantins, no município de Araguatins. Sr. Joaquim Monteiro, mora aqui há quantos anos? Eu nasci aqui nessa cidade. O senhor já tem uns 40? 65. Está muito novo, né? Está muito novo. Pois é, Araguatins é uma cidade importante, é a maior cidade do bico do papagaio, de comércio potente, de boa produção na área agrícola e, portanto, é uma cidade que comanda a região do bico do papagaio. Sr. Joaquim, foi um prazer encontrar com o senhor aqui, nessas margens do Rio Araguaia, que engrandece muito o nosso estado. Apesar de nós termos visto outras vezes, mas nunca tivemos assim, conversado assim, conversando de frente a frente. Fico muito, muito satisfeito, muito honrado por essa entrevista. Nós é que temos que lhe agradecer pelas informações e poder ter ao nosso lado um pioneiro na cidade de Araguatins. Mundo Agro continua sua caminhada pelo bico do papagaio. Mundo Agro deslocou lá da propriedade rural, da fazenda, onde vocês acompanharam a ordem mecânica e chegamos até o laticínio. Ao meu lado está Poliana, tecnóloga em alimentos que faz a recepção do leite. Leite é trazido por um caminhão até aqui e qual é o destino dele? O leite chega em caminhões isotérmicos, advindos de unidades fazendeiras rurais, resfriado. Ao chegar na indústria, esse leite é feito uma coleta das amostras por compartimento do tanque. Após realizar uma bateria de exames fisicoquímicos, estando tudo dentro do padrão, é autorizado a recepção do mesmo. Após autorizar, o leite é bombeado, passa por um filtro para retirada de impurezas, sujidades físicas, passa por um resfriador para abaixar a temperatura, para colocar a temperatura dele até 4 graus e é enviado para um silo, onde ele vai ficar estocado, aguardando o momento da pasteurização para iniciar o processo de produção. Aqui você está vendo um silo, onde armazena, de lá ele vem então para esse pasteurizador. E daqui ele segue para dentro da indústria. Isso. Ele é pasteurizado, a pasteurização é um tratamento térmico para eliminar todas as bactérias patogênicas. Ele passa por uma temperatura de 72 a 75 graus Celsius, de 15 a 20 segundos, que é o suficiente para o leite estar puro, estar limpo, para ser realizada a produção dos derivados. Então agora vamos para a parte interna da indústria. Adentramos a indústria. Lá do pasteurizador o leite vem para esses tanques aqui. O que é isso, doutora? São queijomates, que é uma panela industrial. Após a pasteurização, o leite vem direto para esses queijomates, aí ele recebe os ingredientes necessários, faz todo o processo de fabricação, como coagulação, cozimento. Após o processo estar todo feito, o queijo é dessorado. Aí cai nessa drenoprensa, onde é separado o soro da massa. Passando a etapa de retirar o soro, do cozimento e tudo mais, nós entramos na fabricação de queijos. Este aqui já é um tipo de queijo. Isso. Hoje nós fabricamos vários tipos de queijo. Prato, queijo frescal, queijo mussarela. Esse queijo é mussarela, ainda é massa, e ela vai ser filada nesse equipamento, chamado monobloco. Vai ser filada e formada aqui as peças. Poliana, esse é o queijo mussarela? Isso. Esse é o queijo mussarela. Aqui ele vai sofrer processo de salga, 24 horas na salga, 24 horas na secagem, e posterior a embalagem. E aqui nós estamos, então, na fase de secagem do mussarela? Isso. Após o processo de salga, inicia-se o processo de secagem. A secagem é de 24 a 36 horas para a embalagem. Para a embalagem, depois de expedição e indo para o mercado. Isso. Isso mesmo. Esse é o processo, então, de fatiamento do queijo mussarela e posteriormente a embalagem. Isso. Hoje nós fatiamos queijo mussarela, queijo prato, fatiamos mortadela, presuntado, presunto também. Mas esse aqui é o processo de fatiamento. E o queijo, além de ser fatiado, ele já sai interfoliado, que dá uma qualidade melhor para o produto e também selovacado, né? Então, que garante a vida útil do produto. Aqui é a fabricação de manteiga. Isso. Hoje nós produzimos manteiga de primeira qualidade, né? É feito do creme de leite, a gente faz a pasteurização do creme, após a pasteurização faz a amaxalagem, adiciona o sal e faz em vaso automático. Nós temos ela de 500 e de 200 gramas. Nós temos uma outra unidade de laticínio. É o setor de fabricação de bebidas lácteas. Isso. Aqui é o setor, aqui se fabrica bebida láctea e orgurte e leite pasteurizado. Aqui se chega o leite, a matéria-prima, se adiciona os ingredientes, faz o preparo e envasa tanto em saco quanto em desnaga. Doutora Rafaela, cuida do controle de qualidade aqui no laticínio. Esse é o mix dos produtos de bebida láctea. Isso. Aqui a gente tem o iogurte carinho de um litro e esses aqui são os nossos iogurte. Morango, coco e salada de fruta. Seguimos com mais informações direto da redação. A vacinação contra a brucellose encerra no dia 30 deste mês. Não perca o prazo. Devem ser vacinados bezerras, bovinas e bubelinas entre 3 e 8 meses de idade. O produtor que deixar de vacinar pagará uma multa no valor de R$ 5,32 por animal não vacinado e R$ 127,69 pela não declaração. Bem como ter a ficha de movimentação do rebanho bloqueada para a emissão da guia de trânsito animal a GTA. A vacinação é obrigatória e o prazo para a declaração é até o dia 10 de julho. Não perca o prazo. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. D. Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. D. Mito é mais força na sua terra e mais resultados para você. Vamos agora para ver outros tipos de queijo que são fabricados aqui. A gente está fabricando nesse momento a mussarela trança. Aí nós temos a mussarela trança normal e nós temos também a mussarela trança condimentada. Aí o condimento a gente coloca em outra etapa, antes do processo de embalagem. Música Marcelo das Neves produtor rural mas que faz a cadeia completa do leite. Ele é criador trabalha com genética é produtor de leite industrializa o leite e comercializa. Ele faz o ciclo completo. é um dos grandes empresários de Augustinópolis e do Bico do Papagaio. Marcelo, nesse seu laticínio quantos empregos nós geramos aqui? Bem, César, hoje nós estamos direto aqui no meu laticínio hoje é 70 funcionários direto. Indireto nós temos em torno de 600 funcionários. A cadeia hoje produtiva do leite aqui da nossa região a gente estima em torno de 5 mil funcionários direto e indireto em todos os laticínios da nossa região. Que vivem em função do leite. Aqui na cidade tem mais dois outros laticínios laticínio Veneza e laticínio 2000 tem outros pequenos laticínios a região é bem fortalecida e é um setor da economia que precisa ser valorizada e que pode melhorar a qualidade de vida do povo do Bico. Então, Marcelo, nosso muito obrigado pela forma atenciosa que nos recebeu, pela entrevista que nos concedeu e pela importância das informações para o Tocantins e para o Brasil. Mundo Agro vai encerrando mais um programa. Hoje falamos sobre a bacia leiteira no Bico do Papagaio, especialmente na cidade de Augustinópolis. e aqui neste laticínio eu continuo na companhia da doutora Poliana e ela nos mostra a gama de produtos que é processado fabricado aqui. Produtos genuinamente tocantinenses que orgulham o nosso estado e de boa qualidade. Mas o que o povo mais quer hoje, doutora Poliana, é segurança alimentar e para isso nós temos que ter um controle de qualidade. Esses produtos que agora vão para a expedição e vai para o mercado, tem o controle de qualidade aqui no laticínio? Sim. O governo nos garante a segurança alimentar. A indústria garante a segurança dos alimentos. Então, aqui está tudo o que nós produzimos com excelência e qualidade para atender os anseios do consumidor. O nosso compromisso hoje aqui é com o consumidor. Nós queremos entregar para ele o que há de melhor do leite, né? E tudo feito com muito carinho. Mundo Agro vai encerrando por aqui. Agradecemos a sua audiência. Contamos com você no próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, tchau, tchau.